Fala aí, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, acabamos de sair do evento de apresentação do Zenfone Zoom, diretamente do Asus Onboard 2, que está se passando aqui no Cruzeiro. Muito bacana esse evento, parabéns à Asus aí pela organização, pelo que está fazendo até agora, e ganhamos aqui um Zenfone Zoom. Ele está aqui dentro dessa caixa enorme, esse aqui é um kit que veio para os jornalistas e nós vamos mostrar o que veio aqui dentro dessa caixa. Olha que legal, essa caixa enorme, bonita, um kit muito bonito, bem bacana mesmo. Então está aqui a cartinha falando aqui sobre o Zenfone Zoom. Vamos inverter a caixa aqui, que ela estava de ponta cabeça. Então aqui temos o Zenicards, que são aqui várias cartas do Zenfone, é um baralho na verdade do Zen, olha só, um baralho aqui do Zen, bem bacana. Muito bom aí para a gente jogar umas cartas aqui no Cruzeiro. Aqui um outro baralho, são dois baralhos, então dá para você fazer um jogo aí com muitas pessoas, com oito pessoas, por exemplo. Outra coisa bacana é o bonequinho do Zen, o Zen aqui super simpático, olha só, que bonitão. Vai aqui ficar lá no cenário do Brasile Geeks. E finalmente aqui temos o Zenfone Zoom, nessa caixinha branca aqui, muito bonita. É a que com você já devem desconfiar, trata-se do Zenfone Zoom na versão branca. E olha só que pacote bonito aqui, bem feito, bem bacana mesmo. Vamos ver o que vem aqui na caixa. Aqui está a nota fiscal do aparelho. Temos aqui um cordão para você usar como alça no Zenfone Zoom, já que a proposta dele é ser de um smartphone câmera. Temos aqui o carregador, ele é aquele modelo de 18 watts, é um carregador turbo. Então ele carrega o Zenfone Zoom de maneira bastante rápida. Temos aqui o fone de ouvido, ele é do tipo intraauricular e tem uma qualidade muito boa. É o mesmo do Zenfone 2. Aqui o cabo USB numa ponta e micro USB na outra ponta. Aqui mais dois pares de borrachinha para você usar no fone de ouvido, para você ajustar o seu ouvido. Aqui o Zenfone Zoom na versão branca, que vai ficar de lado por enquanto. E aqui os manuais de instruções e mais nada na caixa. E aqui está o Zenfone Zoom. Nós pegamos a versão na cor branca. Na verdade foi a versão preta, mas aí fizemos aqui um escambo com o Will Marchiori do Loop Infinito. Ele ficou com o preto e eu fiquei com a versão na cor branca. Mas posso adiantar que ambas são muito bonitas, tem um design bem legal. Inclusive essa tampa traseira aqui é feita em couro, couro italiano, que é bem legal. A câmera traseira possui 13 megapixels e tem um zoom ótico de três vezes. Ele conta com duplo flash de LED e também com o foco a laser aqui. É um smartphone muito bonito. Sua lateral é toda em alumínio. Aliás, o Zenfone Zoom é um aparelho unibody em alumínio. Todo o seu corpo é feito em metal, o que é bem legal. Vamos aqui ligar o aparelho para a gente ver se tem energia. Enquanto ele inicializa, vamos olhar um pouquinho melhor os detalhes. Então aqui dando uma olhada melhor, temos a câmera frontal de 5 megapixels e os sensores de luminosidade e presença. Aqui o alto-falante frontal. Aqui acredito que seja um LED, mas ainda preciso confirmar se realmente é ou não. Aqui na parte de baixo temos os botões capacitivos de voltar, home e de multitarefa. E aqui o logo da ASUS. Vejam que agora na versão branca não existe mais aquele detalhe diferenciado lá do Zenfone, mas a versão preta conta com aquele detalhe diferente lá que é bem bonito. A lateral esquerda do Zenfone conta com vários botões com funções bem legais. Aqui temos o botão liga-desliga e aqui o botão de volume, mas ele também pode ser utilizado para realizar o zoom ótico e digital da câmera do Zenfone Zoom. E aqui temos o botão de acionamento da câmera e também o botão dedicado para acionamento da filmadora, do modo de gravação. Gostei muito desse detalhe aqui, bem legal mesmo. Fora os detalhes aqui dos botões são muito bonitos. Aqui na parte inferior temos o conector micro USB para conexão de dados e carregamento. E aqui o microfone principal. E aqui no detalhe mostrando a entrada para você colocar a alça aí para apoiar o Zenfone no seu pulso. Na parte superior temos o conector P2 para fone de ouvido e um segundo microfone. E aqui o grande destaque do Zenfone Zoom, que é sua câmera traseira de 13 megapixels. Ela conta com zoom ótico de 3x e pode ser combinado com zoom digital, chegando até 12x. Aqui temos um flash duplo de LED com duas tonalidades diferentes. E logo abaixo temos o foco a laser, o que melhora a velocidade de focagem dos objetos. Aqui temos o alto-falante para saída de som externo, inclusive a equipe da ASUS informou que esse alto-falante foi aprimorado em relação ao Zenfone 2. E aqui mostrando a tampa traseira do aparelho, essa tampa aqui utiliza um acabamento em couro muito bonito, é couro italiano inclusive. E vejam aqui nessa ponta que ele tem um pequeno relevo que é para deixar o aparelho fixo quando está sobre uma superfície. E vejam que ele não fica sambando aqui sobre a superfície, ele fica bem firme. E inclusive esse relevo aqui permite você melhorar a pegada na hora de utilizar a câmera. Dá para você usar como um apoio. E aqui a gente pode ver os detalhes do acabamento que são muito bonitos. Realmente é um smartphone bem caprichado. Aqui mostrando o detalhe das bordas do Zenfone Zoom, elas são em metais, inclusive todo o corpo do aparelho é feito em metal e somente aqui a tampa traseira é feita em couro. E a parte frontal utiliza vidro com tecnologia Gorilla Glass. Essa tampa traseira pode ser inclusive removida e ela dá acesso à entrada para o cartão de memória e também ao micro SIM card. Vejam que a bateria não é removível e tem os mesmos 3000 mAh do Zenfone 2. E aqui mostrando a alça que vem com o Zenfone Zoom, inclusive ela pode ser bastante útil para evitar quedas acidentais. E aqui mostrando a tela inicial do Zenfone Zoom, vejam que ele tem os mesmos recursos do Zenfone 2, porém é um aparelho superior, a começar pela maior quantidade de memória. O Zenfone Zoom vai chegar no mercado com versões com 64 e 128 GB de memória interna. Realmente é muita memória para a instalação de aplicativos. Além disso ele também vai vir com 4 GB de memória RAM, vem com a CPU quad-core da Intel de 64 bits. Inclusive a gente pode confirmar aqui, clicando em armazenamento, vejam que essa unidade tem 128 GB de memória interna. Realmente aqui não há do que reclamar. Ele ainda tem entrada para cartão de memória, permitindo instalar outros 128 GB. Vejam que ainda é possível mover aplicativos para o cartão de memória, liberando ainda mais espaço de armazenamento. É impressionante isso. Então se você tem problemas com memória interna, você vai adorar o Zenfone Zoom. Realmente ele tem muita memória interna. E aqui também confirmando os 4 GB de memória RAM. Vejam que ele tem nesse momento 2,4 GB de memória RAM disponível. É muita memória. O Zenfone Zoom está rodando o Android na versão 5.0, o Lollipop. E tem a personalização da ASUS com vários recursos extras aí. E a gente confirma a versão. E tem vários comandos legais. Tem a interface ZenUI. A ZenUI está em uma versão mais recente. Vejam que ela está mais elegante, está mais bonita. E está com um aspecto que me agradou bastante. Ele continua com vários atalhos para funções. Então dá para você habilitar, por exemplo, o Wi-Fi, a lanterna. Tudo aqui através do toque de um botão. E olha só como a lanterna dele é bastante forte. A interface realmente está muito bonita, bem legal. E vamos dar uma olhadinha rápida aqui na câmera. O acionamento é muito rápido. Vocês viram que basta apertar aqui o botão. Vamos pegar o Zen aqui de cobaia. Vou deixar ele deitado aqui. Acho que fica mais fácil. E olha só. Você pode controlar o zoom através dos botões físicos. E você também pode fazer o efeito de pinça aqui. Você pode usar um ou outro. Olha só. E você pode também prosseguir para o zoom digital de até 12 vezes. Então dá para você ampliar bastante a imagem. Além disso, ele conta com vários dos recursos que a gente já viu aí em outros smartphones da linha Zenfone. Ele tem também um modo aqui para gravar e tirar fotos durante a filmagem. O zoom ótico pode ser inclusive usado durante a gravação. Veja só. Eu consigo realizar o zoom ótico mesmo durante uma filmagem. Ele tem um modo lá para tirar fotos com 52 megapixels. O modo de ultra resolução. Aqui a gente vê, olha, todos os apps para você utilizar no Zenfone Zoom. É realmente um aparelho que promete bastante. Estou bastante empolgado aqui para poder testá-lo. Então a gente vai aproveitar esse cruzeiro maravilhoso que a ASUS está fazendo para a gente conhecer melhor aí os recursos de fotografia e de gravação do Zenfone Zoom. Vamos também aproveitar para a gente testar a bateria. Aqui outra coisa que eu gostei é que eu já coloquei o chip de dados. Ele já reconheceu a rede. Já está conectado ao 4G. Não precisou nem reiniciar o aparelho. O Zenfone Zoom tem apenas um slot para chip. Ele não é um aparelho Dual SIM. Mas hoje em dia isso não chega a ser um grande problema, já que a maioria das pessoas estão começando a utilizar apenas um chip de operadora. Então é algo que não deve atrapalhar. E está aqui, galera. Esse aqui é o Zenfone Zoom. Vejam que ele tem uma pegada muito boa. Continua com a tela de 5,5 polegadas com resolução Full HD. A mesma do Zenfone 2. De ótima qualidade. É uma tela LCD com painel IPS. Vem com os 4 GB de memória RAM. Tem versões com 64 e 128 GB de memória interna. CPU quad-core 64 bits da Intel com excelente desempenho. Uma GPU gráfica PowerVR com excelente desempenho também em jogos. É um aparelho muito bom, muito interessante. E se você gosta de fotografia, se você gosta de fotos de qualidade, você vai adorar a câmera desse aparelho. E a gente em breve vai fazer um HeadZone mais detalhado. E também, futuramente, vamos fazer um review completo do Zenfone Zoom. E, claro, vamos testar todos os recursos do aparelho, ver duração de bateria. Enfim, vamos conhecer o Zenfone Zoom e trazer tudo para vocês conhecerem. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve, mais novidades para vocês. Um abraço a todos e até breve. Tchau! Aqui temos o Zenfone Zoom. Charlie Alpha! Charlie Alpha! Charlie Alpha! E, finalmente, temos aqui o... E, finalmente aqui... E aí